Saudações internautas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, é uma honra tê-lo do outro lado. Quem me fala é Iverson Pedresbello. Hoje, pessoal, trazemos uma novidade no mercado angolano da música Kudur em especial. Ele é um dos mais queridos de Angola, porque ele vem de alguém que foi influente a nível da cultura angolana. Nós falávamos do Mirelson. Como é que é? Em minha mão, Cotê. Tudo forte, Mirelson? Na paz do Senhor. Na paz do Senhor. Mirelson, seja bem-vindo à Rádio Eto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rádio Eto. Eu que agradeço. É pra ter que, afinal de contas, lembrarão do Mirelson. Até porque eu continuo a trabalhar. Estamos aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, quem está em casa nesse momento. Nesse podcast, nós gostamos de conhecer as nossas personagens, no caso, que nós convidamos aqui. Mas sabes que estamos num bar, então nós comemos e nós bebemos. O que é que vai querer pra beber? Então, Mabosse, o Mirelson vai querer uma água e eu vou querer um compão. O teu nome de resisto é mesmo Mirelson? Não, Ricardo Mendes. Ricardo Mendes. A novidade pra mim, eu nem sabia dessa. As pessoas pensam aí mais como Mirelson Mendes. Ok. Porque é assim que eu meti nas minhas redes. Ok, exato. Mas é Ricardo Mendes. E nesse momento, onde é que vive Mirelson? Mirelson? Uhum. A Mirelson tem uma única família, mas separada. Exato. Então, tem a minha casa no Kappa Kappa, mas ainda não entrei, né? Mas estou no 11 de novembro, com a Uesa. Eu estou na Vila Alice, com a Mirelson. Então, eu. Como é que tem sido a tua relação com as duas mães, no caso? Sempre foram boas. Então, é um orgulho ter duas mães. Tudo bem com as duas. Ok. Mirelson. E, assim, entre elas duas, como é que tem sido a relação delas? É boa, né? Mas só te dizer que é boa também, pode ser um 50%. Sim, 50% não. Mas tens que convidar em uma delas, pra te explicarem como é que é. Boa. Um dia desses vamos ter a Uesa aqui, já estamos a conversar com ela e tudo mais. Yeah. Nesse momento, estás a estudar o Mirelson? Eu cheguei de Portugal, a Guarinha. Só que mexia, tipo, muito. Era o centro das atenções. Então, criavas um tumulto lá na escola? Um tumulto lá na escola. Pelo fato de ser o Mirelson? Sim. Mas, parei nesse momento, mas pretendendo continuar. Qual era o curso ou a classe que estava fazendo? Eu fazia a décima classe. Décima classe. Qual era o curso? Direito. Direito? Direito. Então, nesse caso, o que é que gostaria de seguir mais a fundo? Cantar só ainda nesse momento. Só cantar? Uhum. Obrigado, meu chefe. É pra estar com um bom aspecto, Mirelson? Traga só os pratos, os talheres. Não sou muito de comer o público. Aí é? Uhum. Mas é pra uma mordidinha aí, estás à vontade. Vou, vou dar. Umas mordidinhas de leve, estás à vontade. Vou dar. Nesse momento, há com quantos anos? Hum, uma conta. Pra me estragar mais beijo. Ah, é? Uhum. Por quê? É só beber, ainda não passei dois ezoito. Ah, é? Qual é a disciplina que tu lidas muito bem? Que tu és barra? É que tu doemos só. Ah, é? É. Sério? Uhum. Não tem uma que tu dominas tanto a ponto de tirar as grandes positivas? Sempre foi um bom aluno. É, aluno. Tiro sempre boas notas. Mas nem todas as disciplinas são boas. Claro, claro. Matemática me mata. Matemática te mata. É. Muitos têm dificuldade em matemática. Então, acho que é um tanto quanto normal dizer isso, né? Hum, é. Agora vamos falar da carreira musical, né? Da carreira profissional do Mirelson. Mirelson, como é que vai a tua carreira musical? Então, graças a Deus, desde que eu cheguei de Portugal, né? A carreira tá boa. Trabalhar com pros certos. Minha equipe. Já demos um avanço muito grande na EP. Bom. Vai lançar qual ano essa EP? Surpresa. Surpresa. É, mas... Em 2024 não passa? Não. Já estão todas as músicas concluídas. Algumas participações. A EP tá boa. É o primeiro passo. Boa. Pra esse ano. E das que já lançaste, e os singles, como é que tá sentindo a recepção do público? Temos aí o Somos do Gueto, que o público tá recebendo bem. O Agita, também. E tem novidades que também vêm a caminho, né? Essa EP vai contar com quantas faixas musicais? Sete. Sete? Hum. O Avatarismo, mano. Ia. Sete faixas musicais. Hum, hum. Nesse momento, quem tá gerenciado a tua carreira? O Bruno. Bruno? Bruno Cairo. Ok, Bruno Cairo. Mas sabemos que a UESA, né? A sua mãe, no caso, também é boa gerenciadora, né? A UESA, nesse caso, é a cabeça. Sim. Bruno quer fazer algo. Ok. Por a UESA ter mais experiência, nesse caso, contactar sempre a UESA. Mas o Bruno é que dá sempre a cara, A UESA que tá sempre aí. O Bruno é que falou com vocês, nesse caso. Sim. Mas a UESA sempre teve aí pra dar um auxílio. Percebi, porque eu ficava assim muito admirado, quando eu falava com o Bruno, eu ficava tipo, Era mais fácil a UESA, tá vendo? Era mais fácil a UESA, tá vendo? Mas agora entendi o ponto que disseste e isso é muito bom. Sim. Miroson, além do estado maior do Kuduro, falecido na igreja, do seu pai, tem alguém que tu também te inspiras? Obrigado. Me inspiro em todos que fazem um bom trabalho. Como quais, por exemplo? Depende. Depende. Tipo, se formos a falar na área da visão, é um preto show. Visionário. Uhum. Tens o preto show como referência em caso de trabalho, visão? Visão. Preto show. Visionário. Dedicação. São vários. Tipo, nós temos que ir buscar de tudo um pouco. Porque a minha performance em si é na grelha. Mas tenho que procurar outros sítios. A visão, a dedicação. Claro. E como é a tua relação com esses músicos? Nunca tive o privilégio de estar com o preto show pessoalmente. Mas com o Scroo já, minha relação é boa. Nesse álbum, nesse EP, não pensaste em convidá-los para uma participação aí? Em uma música? Não, não. Perspectivas disso? Pode acontecer, mas acredito que... Como a EP já está muito avançada, né? Acho que não terá como meter eles nessa EP. Mas quem sabe, né? Amar Deus pertence. E quem sabe, Amar pode chegar um convite para eles. Com certeza. Me diz, tem algum músico angolano ou internacional que tu muito gostarias de cantar com ele? Tem algum músico que você diz, poxa, eu sou muito fã. Ou tipo, gosto do trabalho dessa pessoa. E tipo, eu quero muito participar. Ou seja, pedir participação dessas figuras. Diz aí, meu irmão. Já morreu. Quem é? Então. MC Kevin. Você falou com quem? O brasileiro. O brasileiro. O brasileiro? Ok. Nós sabemos que o teu pai queria muito que fosse jogador. Por que desistiu do futebol? Não quero tocar nesse assunto, né? Não quero tocar nesse assunto, né? Eu queria falar mais da minha carreira mesmo da música. Não quero tocar nesse assunto. Tá bom. Tá bom. Mas se foi pra dar primazia à música, pronto, entendemos. Porque acredito que me convidaste aqui por eu ser filho do fulano e por fazer o duro, a música. Exatamente. E me convidaste por eu ser jogador. Exatamente. É. Na verdade, eu te convidei por seres tudo que tu és. Hum. A tua vida em si é algo que muita gente gostaria de saber, porque nós acompanhamos o Mirelson. Então, conversar contigo é sempre uma honra e querer saber, pá, por que daquilo ou daquilo. Mas se não quiseres falar... Já foi algo que teve muitas críticas, entendeu? Então, eu ouvi várias coisas dessas, tipo, ele não tinha o que fazer, tinha o que fazer. Mas eu não posso fazer algo que as pessoas querem, entendeu? Eu tenho que fazer algo que eu me sinto bem. Entrei pro mundo da música e me sinto bem. E aí, então, não se queria mais lembrar, tipo, quando toque nesse assunto do futebol, lembro nas críticas que já sofri. Que já sofrestes. O Mirelson sofreu muita crítica. Muitas. Eu te pergunto, como é que tu lidavas com essas críticas? Não sou muito de ler comentários também. E aí, como é que te apercebeste dessas críticas? Era de pessoas mais próximas? Mais próximas, sim. Estão no WhatsApp, pegam, mandam... Faziam um print. Enviam pra mim e tudo mais. E via. E sabia que tava girada, tipo, notícias que ele deixou de fazer pra ser aquilo e tudo. E aí. Todo mundo dava uma opinião, uma dica, como se a vida fosse deles. Porque todo mundo aqui angulei minha família. Todos me viram bem. Sim. E como é que te sentes com isso? Essa exposição, porque você teve a tua vida desde há muito tempo exposta. Sim. Achas que perdes alguma coisa com isso? Achas que isso é mau? Não. Isso é bom? Como é que tu não vês isso? Não. É sempre bom ter o amor do povo, né? O amor do público. É prazeroso quando alguém te diz que te viu a crescer e tudo mais. Eu tenho vídeos quando eu era bebê, né? A viralizar por aí. É. O pessoal hoje em dia foi buscar um vídeo do meu pai. Na altura ele... Ele profetizou, né? Nesse caso. Ele disse que quando eu parar de cantar, as pessoas começaram a ver que não. Esse é o destino dele. É uma música. Então ninguém pode me obrigar a fazer uma outra cena. Eu não quero. Eu não posso fazer aquilo que as pessoas querem. Eu tenho que fazer aquilo que me faz sentir bem. Você tem uma veia artística muito incrível, sabe? Eras pequeno, mas a tua forma de interagir com o público era incrível, Mirel. Que até pessoas de mais idade não conseguiriam encarar tal público. Me lembro quando o Nagrelha, falecido, te apresentou ao público num show do I Love Kudur, né? A forma que você... Performaste no palco foi incrível. Sim. E por outra, você vai para... Naqueles anos, vais para o cinema também. Cinema? Sim. Eu me lembro que alguns filmes já participaste. Eu já participaste. Já participaste. Pensa-se em continuar também nessa carreira ou... No cinema. No cinema. Gosto. Por exemplo, novela, né? Já que filmes aqui não é muito lucrativo, mas novelas, por exemplo. Se fizeram um convite, eu aceito. Até hoje nunca surgiu um convite para o Pouto e o Mirelson participar numa novela, por exemplo? Já teve uma produtora, né? Que viram para trabalhar comigo. Essa produtora Encontra-se na Holanda. Só esqueci agora o nome. Ok. É, Encontra-se na Holanda. E já convidaram-me para fazer um filme. Poxa. E o que aconteceu para isso não dar certo? O que aconteceu para não dar certo? Uhum. Não. Tudo no tempo de Deus. Porque agora também estou com os projetos. Que é a minha EP nesse caso. Estou focado. Então, acredito que quando for o momento certo eu vou lançar esse filme. Boa. Boa. Fico feliz de saber que tens todos esses projetos em manga. Mirelson. Uma das tuas músicas onde falas que o gueto venceu. Tu falas sobre o teu lado mais triste da vida. Tu contas assim mais ou menos que quantos anos perdi isso, perdi aquilo. Perdeu o teu pai no caso. E foi muito difícil para ti com certeza. Como é que está o sentimento agora? O sentimento de? Desde que perdeste o teu pai, o grande mentor da tua vida. Uma perca. Uma perca que... Essa dor nunca vai passar. E eu até não gosto de falar do meu pai. Epa, pronto. Eu estou a falar porque você mencionou na música, né? Ou seja, estamos a falar aqui da tua música. Então, pronto. Achei que... Mas é uma perca que não tem como esquecer. Falar na igreja até hoje. Depois doi, doi e vai continuar a doer. Não era um... Era um amigo. Era um pai. Pai e amigo, né? Claro. Mas não era um simples amigo. Era mesmo um pai. Na igreja não te mostrava que tem problema. Te mostrava que tem problema, depois vai rir. Depois de ele te contar o problema, ele vai rir. Ele vai... Atrapassar aquele problema como... Como se não acontecesse. É. O que é que mais te inspira, além da música, atira o lado musical? O que é que mais te inspira nele que gostarais de evitar? Humildade. Humildade. Na igreja era muito grande. Humildade. Humildade. Humildade, eu mesmo. Que levou ao meu pai distante. Humildade. Olha, Mirosão, eu sei que tu queres, por assim dizer, imortalizar, o trabalho do teu pai. e uma das formas que faz isso é mostrando ao mundo a inspiração que ele é para a tua vida, ter a tua voz a forma de cantar, você é o teu pai por assim dizer, quando nós estamos olhando para ti estamos olhando para uma grelha, realmente eu estou aqui olhando para ti é uma grande emoção agora uma pergunta que me surge é tu queres continuar com esse estilo ou pensas em mudar para ser mais Mirelson você tem que ver isso eu sou canto você tem que ver que está na grelha, eu sou canto eu sou canto eu sou canto mas você tem que ver que não ele está tentando ser na grelha tudo mais tem que pintar o cabelo preto sou canto o Kuduri mudou muito tens consciência disso? tenho e o Mirelson faz um Kuduro muito parecido com um estilo um estilo muito parecido dos Lambas o beat a rima e tudo mais sabe-se que hoje o Kuduro é muito afro house pronto, é mais adoço é mais dança é mais beat simplesmente um pouquinho mais desacelerado não achas que seguindo esse estilo que anteriormente já fez muito sucesso poderia prejudicar-te? prejudicar? por exemplo pode ser que não vais não vais ter a... acho que não porque nem todos estão nesse presente nem todos gostei em saudades do passado eu sou um deles né? em saudades do passado prefiro aquele Kuduro que tu fazes então por isso é que já que hoje o Kuduro já que hoje tem mais afro house do que Kuduro né? então vão escolher vários artistas de afro house e uns vão outros ficam né? mas no Kuduro vão lembrar de quem faz de raiz e eu por eu ser um dos poucos a fazer o Kuduro de raiz serei lembrado grande visão grande visão e pensas em algum dia emigrar para um outro estilo? eu me enquadro em tudo já fiz afro house mas afro house que eu fiz foi a participação com o Kéomer Pastita né? participei numa música com o Kéomer que é uma pastilha FIT Mirau Sontinho tirei agora na minha EP vou ter que revelar essa surpresa tá me lembrando dessa conversão vamos por isso é que esse é um dos melhores podcast manos vai revela aí na minha EP tá o Mauro Capa boa é uma música assim com o Kuduro afro duro se assim dizer ok o Mauro Capa entrou com as paranãs dele eu também entrei com as minhas fizemos algo bonito boa mas eu me enquadro em tudo em tudo você vem aqui e olha eu ouvi aí uma fofoca quero que você me confirme que parece que tu vais participar numa música com Yanique afro man posso te convidar é isso ouviste essa não? deixa eu lavar aqui eu peguei essa cábula Mirau Sont fala aí sobre isso isso é verdade como é que tá sendo isso quem te convidou tá fofoca também estás a contar eu pelo menos sou um dos melhores fofoqueiros tô a perguntar direitamente na pessoa envolvida outros vão aí espalhando imagina eu tô a fazer o melhor papel aqui não quero a tua confirmação isso é verdade não eu não vou dizer nada agora mas haverá sinais haverá sinais isso é uma música né da Iola boa, tá aqui Mirau Sont King terá o privilégio de participar na mesma faixa musical com C4 Pedro e Yanique isso vai ser rígido se um dia acontecer também é que vou agradecer a Deus calma, isso não é mentira isso eu só quero que me confirme mas não é mentira é verdade deixar um ponto de interrogação aí é pra se perguntarem bem mas dá pra sair quando é essa faixa musical não sei pronto eu sei que o C4 Pedro é bem bem mexido e ele faz tudo talvez poderá ser um Kuduro mas se for uma Kizomba também já disseste pra ti tudo vai és um tudo fruto mas o que eu queria saber é sobre o cachê do Mirelson vai viralizar uma notícia que o Mirelson perdeu 3 milhões 2 milhões de Kwanza para ao Pai Diesel para participar num show acho num show primeiro é que se fosse pra cantar num show do Pai Diesel eu nunca bravo por quê? por quê? não tem uma ligação próxima com o Pai Diesel não tens? tão próxima não ok se eu ligar agora no Pai Diesel olha atende e se ele ligar pra mim agora eu não tenho que recusar tenho que atender também mas não cobrava porque nós temos que respeitar também eu tenho respeito pelo Pai Diesel fez uma participação com o meu Pai teve contactos fortes com o meu Pai teve aí um choque com as lambas mas que não tem nada a ver comigo mas que hoje em dia também está tudo bem então não cobrava nada no Pai Diesel por fazer aquilo que eu faço também são muitas razões há muitas razões nem tudo é por dinheiro não por fazer aquilo que eu faço ele canta então ele como cantor está precisando um cantor hoje um show dele eu tenho que aparecer porque com a amada também posso dar um show e precisar do Pai Diesel great gostei do teu vídeo Miroso reconhece uma questão de dois milhões não é nada de dois milhões é mais? é mais? não menos Miroso reconhece a influência que Malogrado seu pai foi ou teve em Angola você acha que conseguirias chegar a esse nível de influência ou até ou até passar? nos voltamos nos voltamos a trabalhar eu acredito que esse que esse cameraman quer ser o melhor do mundo o foco dele está aqui ele vai começar aqui mas ele quer chegar no outro patamar então é isso eu trabalho com fé mas também não penso nisso se as coisas acontecerem vão ter que acontecer naturalmente eu não vou meter na minha cabeça não vou martelar minha cabeça que eu tenho que ser maior tenho que chegar lá não mas se acontecer naturalmente até porque a luz do meu pai continua a iluminar a minha vida o que é que podemos esperar do Mirelson daqui em diante o que é que os tuos fãs devem esperar do Mirelson um Mirelson novo porque acredito que esse ano vou fazer muitas coisas que o pessoal não tinha em mente e o Mirelson novo podem esperar boas coisas mas a primeira de tudo é uma EP depois vem as surpresas vai casar até 20% de todos de todos os pacotes 20% em todos os pacotes então não espere mais ligue para eles e faça sua marcação o Mirelson valeu bateu são 40 mil coisas que levaste para casa como é que sentes mano normal normal o que é que o que é que os teus fãs manda uma mensagem para os teus fãs uma dica sei que você é dono das dicas estás a preparar a EP mete um like seguem aí a página Mirelson King oficial youtuber Mirelson King também estamos aqui Mirelson estamos muito gratos por aceitar o nosso convite ok ok é só para dizer que para muitos Adão e Eva morreram porque comeram fruto proibido mas para mim reencarnaram no corpo do dono da Eva puto puto Mirelson King então pessoal assim foi mais uma entrevista uma conversa sensacional com Mirelson King foi incrível saber mais sobre a vida dele pessoal fizemos aqui um jogo muito divertido em que ele acertou quase a maioria das perguntas muito bom sigam-nos já no Youtube sigam-nos aí no Instagram sigam-nos no Facebook Twitter e TikTok Radieto é nosso tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma